Crueldade no Vale do Aço. Uma mulher de 22 anos, ela foi assassinada no bairro Chácaras Madalena, em Patimba. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava grávida e foi morta no dia do aniversário. Deixa eu chamar a Gisele Ferreira aqui, que ela tem detalhes desse caso. Ô Gisele, eu vou deixar você contar, vou dizer só, bom dia. Bom dia pra você, Nico, bom dia pra quem está em casa nos assistindo. Infelizmente, né, mais um feminicídio aqui na região do Vale do Aço e desta vez foi em Ipatinga, a vítima é a Joyce Luísa de Araújo, de 22 anos. Este crime aconteceu no fim da tarde desta quinta-feira, enquanto a Joyce acabava de sair de casa na companhia de uma amiga, as duas iam à padaria, quando ela foi surpreendida por um homem de 42 anos. De acordo com o relatório da polícia militar, este homem, inclusive, estava esperando pela Joyce, havia algumas horas, e quando ela apareceu, ele a atingiu com dois disparos de arma de fogo. A vítima foi atingida na cabeça e morreu no local. Este suspeito, o homem de 42 anos, é o ex-namorado da Joyce, com quem ela teve um relacionamento por oito meses, e havia encerrado esse relacionamento recentemente, por causa de constantes violências. Inclusive, hoje nós fomos à casa da família, eles não quiseram gravar com a gente, mas nos informou que ela já havia até registrado um boletim de ocorrência, alegando que havia sofrido violência, que estava sofrendo violência por parte deste homem, e que, inclusive, ela havia sido ameaçada por ele também. E ontem, durante este assassinato, de acordo com a testemunha, o homem disse, antes de matá-la, falou para ela o seguinte, eu disse que te mataria, e em seguida efetuou os disparos. A Joyce, ela completou 22 anos de idade, exatamente na data em que ela foi assassinada ontem à tarde, e estava grávida. Essa gravidez, ela descobriu há cerca de 10 dias, e ainda não tinha feito nem a primeira consulta, havia feito apenas os testes, né, teste de gravidez de farmácia, depois confirmou o teste de gravidez, exame de sangue, e o suspeito seria o pai deste bebê. A polícia fez rastreamento, mas até agora este homem de 42 anos não foi localizado. Sobre o velório da Joyce, eu conversei com a irmã dela também, e ela nos disse que ainda não foi possível ainda ver qual seria o lugar, escolherem o lugar para fazerem esse velório, até porque o corpo ainda não foi liberado, ele vai ser liberado agora no início da tarde, essa que é a previsão que eles têm, de acordo com o Instituto Médico Legal de Ipatinga. Eu volto com mais detalhes desta lamentável notícia, né, à noite, no MG Record. Nico, eu volto com você. Obrigado, Gisele. Antes de falar sobre o caso em específico, né, dizer da minha satisfação em ter uma equipe como a equipe de jornalismo da TV Leste, né, saber da sua percepção enquanto repórter, de ter ido à casa dos familiares da Joyce, eu imagino, porque eu te conheço, eu imagino o tormento, a tristeza que é fazer uma cobertura dessa forma, mas eu sei também da sua sensibilidade de chegar à próxima família sem querer gravar imagem, sem querer gravar áudio com ninguém, e você foi para conversar sobre o caso. Então, eu imagino a dor que você e o Rodney sentiram. Então, a gente está junto com vocês nessa. E dizer aos familiares da Joyce, né, que a gente, sobretudo, né, externa aqui nossos sentimentos de pesares. Agora, quando a gente vai entrar na situação específica, Gisele, no caso, do jeito que você conta, do jeito que a polícia narra, né, primeiro que fala-se de violência que já acontecia anteriormente, que é uma coisa que a gente vem falando aqui, eu fui selecionado, escolhido para ser o embaixador da campanha do governo de Minas, aqui na região leste e nordeste de Minas Gerais, né, falando dessa questão relacionada à violência contra a mulher, e é pavoroso, é assustador realmente ver como que existem muitas mulheres que são vítimas de agressão, né. Mas isso tem sido denunciado, tem sido denunciado, o Poder Judiciário ainda está muito longe de alcançar mecanismos suficientes. Por enquanto, é só um papel assinado pelo juiz que diz assim, você não pode se aproximar dessa vítima num raio de tantos metros. E é só um papel. E muitas dessas mulheres são assassinadas com esse papel dobrado dentro da bolsa, ou do bolso, ou da gaveta, onde quer que seja, ou no porta-luvas do carro, né. É, até criar o botão do pânico, aperta pra alguém chegar e socorrer. Mas por enquanto, essas medidas estão muito aquém do que precisa ser feito. Sinceramente, uma mulher nova, grávida, assassinada, no dia do aniversário, assim, é um enredo, isso aqui não é filme não, gente. Isso aqui não é série, não é novela, se fosse série, seria o último episódio, né. A última temporada da vida dela. Olha só, moça nova. Descobriu recentemente que estava grávida, não tinha feito ainda nem a primeira consulta. Imagina a dor da família, né. É, mas as forças de segurança estão aí pra, pelo menos, fazer esse trabalho posterior, né. Após o crime, só resta o quê? Buscar a pessoa, constatar a autoria e ouvir dela quais foram as motivações, né. Quais as motivações, porque isso precisa estar lá no inquérito policial e depois também lá nos autos do processo. Aí vai ser remitido ao tribunal do júri. Ampla defesa, contraditório devido ao processo legal. Já é outra esfera, né. A pessoa não gosta que eu fale, falou que eu fico igual o professor querendo ensinar. É assim que funciona na justiça. Agora, e a família? Família? A família sepulta uma filha, né. Uma irmã, uma prima, uma neta. No dia que era pra estarem todos lá no quintal, no churrasco, comemorando 22 anos de vida. É triste. Muito triste. Obrigado, Gisele Ferreira e ao Rodney Ferreira.